A gente estava falando de uma coisa boa e é um contraste, o jornal é assim, tem coisa feliz, tem coisa que não é tão feliz e tem coisa que é terrível, como esse caso que eu vou lembrar, infelizmente, você de casa agora. A gente segue acompanhando o caso do Genro, que é acusado de matar a sogra e esconder o corpo dela dentro de uma geladeira, foi aqui em Maceió, em março desse ano. Vocês lembram que inclusive a filha da vítima participou desse fato? Ela é menor de idade e está apreendida até hoje. O repórter Ivan Lemos está ao vivo com a gente para trazer uma atualização sobre esse caso criminal. Ivan. Oi, Bia. Nem se pode se chamar esse homem de Genro, porque ele estava com uma criança, um adolescente de 13 anos de idade. Mas a atualização que a gente tem é que Leandro dos Santos Araújo, de 23 anos, teve o pedido de liberdade mais uma vez negado pela Justiça. Foi a segunda vez que os advogados dele pediram a liberdade dele para que ele respondesse liberdade por esse assassinato. E a Justiça negou pela segunda vez pela gravidade do crime. Esse crime, segundo a adolescente de 13 anos que confessou à polícia, aconteceu no dia 1º de março deste ano no bairro do Jacintinho. A garçonete, Flávia Carneiros, não aceitava o relacionamento da filha, obviamente, uma menina de 13 anos, com esse homem de 23. E aí, numa discussão, os dois resolveram matar a Flávia. Isso dentro de uma casa no bairro do Jacintinho, no dia 1º de março deste ano. 1º de março deste ano. A menina disse isso, confessou isso num depoimento à polícia, disse que a mãe discordava. Eles tiveram uma discussão e aí Flávia foi morta a facadas. Pior ainda dessa história, não só o assassinato, que já é desprezível, é um crime, Eles pegaram o corpo de Flávia, colocaram dentro de uma geladeira, fecharam toda essa geladeira e despacharam numa espécie de frete. Contrataram um frete para despachar esse corpo e jogaram esse corpo numa geladeira, dizendo se está com defeito numa área de mata ali, perto da rota do mar. O homem que fez esse frete desconfiou desse caso, acionou a polícia, que foi até o local e encontrou o corpo de Flávia dentro dessa geladeira. A polícia começou a investigar, encontrou a adolescente, um namorado de 23 anos, numa casa no bairro do Benedito Bentes. Eles alugaram essa casa logo depois do crime e foram morar um dia depois desse crime. A polícia ainda descobriu que eles dormiram no local em que Flávia foi assassinada, no dia em que ela foi morta. A casa estava toda manchada de sangue e eles ainda dormiram no local. O pai de Leandro também chegou a ser preso na época, porque, segundo a polícia, ele ajudou a ocultar o corpo de Flávia. A adolescente de 13 anos permanece internada e Leandro, segundo a justiça, vai continuar preso. Teve o pedido de liberdade negado pela segunda vez. Volto com você, Bia.